E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoft, please, galera! Tô com um vídeo novo pra vocês, hein, mano? Vídeozão do brabo de oito balpão em seguinte, galera. Hoje é sexta-feira, beleza? Lanzou o novo torneio Moonlight, né, galera? Ó, torneio aqui de Winstreak, né? Vamos tá dando umas brincadas aqui nele, mano. Eu ia postar um vídeo sem ser esse, né? Mas eu sei que se eu não postasse hoje esse, eu não ia postar nunca mais. Então eu sei que o pessoal gosta de ver quando vem torneio novo e pá, né? Então vamos tá jogando aqui, beleza? E, ó, seguinte, galera, vocês sabem que eu tô postando vídeo de segunda a sexta. Provavelmente, nessa semana, vai ter vídeo sábado também. Nossa, Guilherme, você tá muito brindado, mano! Ah, mano, o Maninho matou a verde sem querer. Ô, mano, ah, mano, o cara chama Mano, velho. Galera, vamos lançar um taquinho do brabo pra gente brincar aqui, mano. Vamos jogar com o Conquistador, ó. Conquistadoron, beleza, galera? Bora lá, então. Galera, ó, é muito importante você deixar o like já no começo do vídeo aí, beleza? Pra ajudar. Vocês sabem que depois que o canal foi hackeado, o alcance caiu bastante, beleza? E também, o 8-Bow-Po em si caiu bastante, né, mano? Vocês podem ver, comparar com outros canais aí. É, caiu muito. Então, galera, você que gosta, deixa o likezão aí pro pessoal animar e voltar a jogar esse jogo aqui que estressa a nós, entendeu? Mas não dá, mano, não dá. É gostoso esse estresse, sabe? Ó, ó, então você toma... Nossa, galera, que mentira, mano. Até eu não... Mano, até eu me senti triste pela tacada dele, mano. O cara deu uma tacada ali que a Branca... Nossa Senhora, mano. Se fosse comigo, eu tava chorando. A Branca foi num lugar e voltou no outro. Nossa, mano, nada a ver, mano. Então, a gente não tem nada a ver com isso. Vamos macetar, né, mano? Macetar, não. Vamos pegar essa vermelha aqui, ó. Que ela tá meio no quen escondido e só passa por cima. Então, pega ela aqui já, ó. Maczinho, mac, mac no escurinho. Beleza. A presa não dá pra fazer tabela no lugar nenhum, né? Então vai ser sem tabela, mano. Sem tabela mesmo, entendeu? O único lugar que a preta cai na tabela é na direita ali, mano. Só que tá meio difícil de posicionar a Branca lá, né? Então, é sem tabela mesmo, mano. Sem perdão. Vamos ver se... Não, não vai dar. Mas não sei, mano. Foda é chato sem tabela, né, galera? Mas vamos jogar sem tabela. Efeito aqui, ó. Nossa, galera, joguei fraco, mano. Ela passa ali embaixo. Passa, mas eu vou pegar no meio, galera. Mas certeza, beleza? Ó, tabela off, beleza? Nem de tabela só vive o homem, ó. Beleza, galera? Não é contra o Guilherme, mano. Não ouviu, não, galera? O cara tá me cantando, velho. Para de graça, mano. Vamos lá, galera. A primeira já foi, mano. Bora que bora. Bora, bora. Sem enrolação. Bora pra próxima. E, galera, eu acho que esse aqui nunca veio, né, mano? Esse torneio Mon Light aqui, mano. Ah, não. Vai pegar no Bilal, mano. Nossa, velho. Vamos estourar no Bilal, mano. Para de graça, Guilherme, ó. Saídinha top do Conquistador, né, mano? Nossa, velho. Esse taco tem no meu nome, mano. Conquistador. Para de graça. Ó, vamos pegar essa vermelha. Jogar pra bater na azul e descolar a laranja, ó. Nossa, galera. Deu ruim, mano. Ó, colei minhas duas ali lá em cima. Ixi, isso aqui foi uma péssima decisão minha. O que a gente vai fazer? Pegar na tabela essa aqui. Descolando aquela nossa roxa lá, ó. Uma roxa, ó. Ó, galera, aqui é tudo, tudo no esquema, assim, pra ter balão, assim, pra ter balinha. A gente tem que fazer o quê? Descolar a laranja, né? O que a gente faz? Ó, pega essa manhã, ó. Tá vendo ali a secundária? Tá indo pra lá. Coloca o meu efeito aqui, ó. Dois de força, pano, um pouco, ó. Retorcimento, senão ela vai abrir muito, ó. Ó, ó. Ó, galera, ó. É só, mano. É só, galera. Ai, mano. Guilherme! Me ensina a jogar o Itupopo, filha da mãe. Eu só tô perdendo, ó. Efeito aqui pra passar pra laranja, né, mano? Certo. Beleza, Maczinho. Mac, Mac no escurinho. Efeito aqui agora, ó. Pra trás, pra bater na bordada de baixo aqui e passar pra roxa, né, mano? Uma roxa, ó. Maczinho. Tão me ligando. Nossa, galera, minha vó tá me ligando. Ferrou aí agora, vó. Infelizmente, mano. Ó, tem ligação off, mano. Eu tenho que jogar aqui, vó. Vixe, Maria, ela vai me cobrar depois, mano. Não vai me dar dinheiro. Tô, meu filho, tô esse dinheirinho aqui. Lembra, galera? Quando ela faz assim, ó. Tô esse dinheirinho aqui, ó. Dava escondido, né, mano? Ah, velho, né? Mac preferida é foda. Pegamos aqui, ó, na tabela aqui, ó. Fetinha pra lá não ir de branca. Mac, Mac no escurinho, ó. Ó, essa força aqui, ó. Tá Mac, ó. Tá Mac, ó. Eita, pega. Eita. Não, 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 não. Pum! Nossa, galera, que mentira, mano. O Bilal me pegou por trás. Ah, galera, olha isso. Que mentira, galera. Olha isso, mano. Mano, eu coloquei... Nossa, mano. Ah, não, velho. Eu não consigo acreditar que isso foi... Que eu joguei perfeito pra acontecer aquilo. Não, mano. Ah, mano, eu vou e pego o Rashid, mano. Rashid, se você é o Rashid, eu sou o Projota, beleza? Poxa, galera, tá vendo no meio ali? No meio entre a minha foto e a dele. Não tá aparecendo nada, né? Normalmente aparece alguma coisa. Eu tô assistindo foto de alguma coisa, mano. Tá meio pilado ali, né, mano? Banguelo. Mano, tá faltando alguma coisa ali que eu não tô sabendo o que é. Não sei se é os pontos, né? Putz, galera, que mentira, mano. Mentira. Nossa, galera, minha avó tá me ligando. Nossa, velho. Pera aí, galera. Eu vou... Enquanto esse maninho joga, eu vou ter que falar com a minha avó, mas não... Oi, vó. Fala pra nós, vó. O que que pega? Revoada hoje, vó. Pera aí. Galera, eu vou... Enquanto isso, eu vou fechar o jogo aqui, ó. E abrir de novo, porque normalmente quando liga pra mim, grava sem o áudio do jogo, tá ligado? Então, acho que provavelmente tava sem e voltou agora, né? Fala, vó. Liga nós, vó. Ó, vamos ver. Ela visualizou, mano. Ah, a vó é uma... Galera, a vó é foda, né, mano? Eu quero falar por mensagem e ela quer por ligação, mano. Eu tenho uma preguiça de falar por ligação, mano. Tá digitando. Assim, ó. Vó digitar assim, né, galera? Só com o dedo indicador aqui, né, mano? Você vai, né? Vamos ver o que ela quer. Sua mãe chegou. Não. Não. Não, vó. Eita, pega. Não, Emily. Te adicionei como amigo também, bebezinha. Aí, não, Emily. Aí, não, velho. Você tem que ter paciência, Emily. Não é assim que a gente começa, mano. Postura off da Emily, velho. Ó, pega essa aqui. Nossa, galera, que burro. Nossa, não. Ah, galera. Nossa, galera. Foi noob agora, hein? Caramba, galera. Eu joguei... Eu joguei... Eu joguei com efeito ainda pra ela subir, tá ligado? E nem subiu, mano. Eu já ia meter o Miguel falando que é culpa do taco, mano. O taco tá quase tudo... Nossa. Ah, não, velho. Minha vó me... Minha vó me glicou aqui, mano. Ah, vó. Você fez eu perder, mano. Minhas notinhas. Eu vou ter que pagar a notinha agora, vó. Eu vou descontar da sua fatura aí, mano. Ah, galera. Putz, mano. Mano, que raiva, velho. Ah, não. Vou perder. Nossa, galera. Como que eu errei aquilo ali, mano? Nossa, velho. Nossa, mano. Nossa, galera. Eu tô andando, velho. Vou chorar, mano. Ah, mano. Perdi pro Rashid, mano. O cara é marroga. Não, mano. Marroquense o cara, mano. Ah, não, velho. Perdi pro marroquense, mano. Eu não consigo, mano. Eu não consigo esconder minha mágoa, velho. Vai de branca, comedinha. Vai. Joga sem efeito aí. Duvido, mano. Eu duvido. Se você chegar sem efeito, mano. Eu duvido, mano. Duvido, duvido. Mano, você tá... Ah, não, mano. Ah, não. Isso. Ah, não. Olha aí. Para, para. Sai, vai, vai, vai. Puts, galera. Ah, não, velho. Que cara sortudo, mano. Ah, sai daí, mano. Ah, velho. Mais uma. Ah, vou ter que gastar notinha, mano. Perdi duas já. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu tô... Nossa, mano. Você só acha que eu fico bravo de mentira, mano? Nossa, galera. Eu fico muito bravo com esse jogo, velho. Alguém me ajuda. Olha, eu não peguei essa... Aí o Mani vai me chamar. Quer ver? Eu vou mandar chat, mano. Não mandou chat. Mas o que é isso, mano? Como assim, velho? Os caras sempre me mandam chat. Me zoando, velho. Olha lá. Ah, não, mano. Perdi mais uma. Ixi, Maria. Vou parar no grupo do Face agora. Gram Noob. Joga nada. Só posta as que ganha. Macetei esse cara. Essa daí vai para o canal. Ah, vai te catar, moleque. Se você quer aparecer no canal, você cria um, mano. É isso, mano. Guilherme Desumildo. Mani foi de lista. Opa, foi de listrada, mano. Ah, velho. Ah, não, mano. Para de me desafiar que eu estou bravo, velho. Olha o Claudião aí, né, mano? O Claudião aí. Ixi, galera. Perdi três, mano. Perdi três. Vou perder, mano. Ah, não, Claudio. Revoada, Claudio, mano. Putz, galera. Vou perder, mano. Ah, vou fazer tabela ainda. Beleza. É bom mesmo. Ainda bem que você respeitou o Guilherme. Ó, fica trancado aí com a medinha aí, ó. Ó, sorte dele, mano. Que passa ainda por cima, né, mano? A sorte, velho. A sorte, ó. Olha lá, ó. Ah, não tem... Ah, eu sabia que você ia fazer isso, mano. Sabia, né, mano? Olha lá, ó. Vai colocar fit pra trás. Vai bater na vermelha agora. Errou. Toma. Toma, galera. Merecido, mano. Mereceu. Mereceu, não. Esse mané aqui mereceu, ó. Mano, eu só não vou fazer tabela. Se eu conseguir tirar essa amarela, eu faço uma tabela. Ah, não. Não consegui, mano. Era pra passar... Era pra... Eu ia deixar essa roxa por último aí, ó. Ia fazer tabela aí mesmo, tá ligado? Mas não deu, mano. Então, é off. Offzera, mano. Vamos acertar esse cloud aqui, que eu tenho certeza que se ele ganhasse, ele ia postar nos grupos. Oh, mandou buzinada. Não, filha da mãe. Essa coisa é minha. Ah, não. Galera, roubando meu... Ah, galera. Todo mundo ficou usando minha buzinada agora. Meu on-off. Minha... Minha cabecinha, mano. Ó. Pega azul lá, mano. E é isso, mano. Ó. Vou fazer... Vou deixar bem coladinha a bola, ó. Vou fazer a bola rodar pra ele ficar esperando, mano. Ah, nem ficou tão colada assim, mano. Era pra... Isso aí, Cláudio! Isso! Isso aí que eu gosto. Tenho que respeitar, beleza? Nossa, galera. Perdemos... Nossa, jogamos já 4. Perdemos 12. Ah, velho. É isso, né, galera? Mas nem de vitória, só bivinhão. Vamos lá, mano. Vamos lá, galera, ó. Monlightzinho on. Pegamos o quê? O Predator, mano. É desses Predador que eu gosto. Se você é Predador, eu sou a presa, seu comédia. Ah, não, mano. É o contrário, né? Vixe, Maria. Pera aí, mano. Pera aí que eu tô nervoso. Se você é preso, eu sou o Predador, mano. É isso, mano. Pouco pra entender. Ó, nem de branca. Não vai de branca, mano. De branca, ó. Beleza. Matei 4 bolinhas, 3 lisa. O jogo tá bom pra listrado, mano. O único... Mano, a única bolinha ruim é a roxa. Vou tentar fazer o quê? Jogar azul na laranja e a laranja vai bater na roxa e vai descolar, ó. Isso! Beleza, Guilherme. Você é muito bom, filha da mãe. Ó, só deixar a roxinha por último agora, ó. E eu faço uma tabela na preta no meio ainda, ó. Certo, cabecinhas, ó. Não relou, não, não. Beleza, relou, mas não tem problema, ó. Joga aqui, ó. No quenzinho, o mech-mech no escurinho, ó. Agora a gente vai colocar efeito só pra travar. E daí a preta passa no meio, ó. Ó, mechzinho. Pouco pra entender, Predador, ó. Ó, se você é preto, eu sou o Predador, mano, ó. Pouco mais aqui, ó. Ó. Nada mudou, irmão. Não, isso aqui merece... Isso aqui mereceu buzinada, mano. É isso, galera. Bora que bora, mano, ó. Bora que bora, mano, ó. Ixi, mas se eu perder mais uma, galera, vou ter que pagar com notinha pra continuar, né, mano? Infelizmente, eu tô duro, duro, mano. Pega uma Cristine. Ai, meu Deus, Cristine. Eu tô precisando de uma coroa rica. Será que é você? Nossa, galera. Ela é Estados Unidos, mano. Ah, não, velho. Ah, não, galera. Ah, não. Ah, galera. Olha que jeito que ela tá me olhando, mano. Isso aqui é um sinal, velho. Pode olhar assim pra mim, cabecinha, mano. Sinal você... Nossa, velho. Para de graça, Cristine. Você tá... Você tá... Você tá provocando. Você não brinca com o Guilherme, não, mano, ó. E ela vai de listrada. Olha como ela vai. Ah, não, velho. Vou ter que ir, vou ter que ir. Ó, cadê, ó. Pera aí, ó. Pera aí que eu vou achar o chat perfeito, ó. Ó, pera aí, pera aí, pera aí, ó. Mano, pera aí. Vamos fazer isso bem devagarinho, por favor. Para de graça, Cristine. Ah, não, galera. Cristine tá se... Tá se fechando, né, mano? Ah, não, mano. Sortudo. Ah, não. Não quero mais, não, velho. 3 é... 3 é... 3 é 0 mesmo, mano. Ah, não, velho. Para de graça, Cristine. Eu sei que... Aí, ó. Ó. Do jeito que você me olha. Vai dando amor. Pam, pam. Para de graça, Cristine. Joga logo. Ficou trancado o comedinho. E aí? E agora? Qual o seu plano? Qual o seu plano, mano? Meu plano é o golpe, Cristine. Isso aí. Vai. Mata a minha bolinha. Eita, pega. Ó, ó. Cagado, ó. Cagado, ó. Nossa, mano. Galera, vou ter que glicar essa... Essa... Essa coruguete aqui, mano. Vou ter que clicar, ó. Ó, nada mudou, ó. Vou ter que macetar, mano. Ganha macetada, ó. Ganha macetada. Ó. Ganha macetada, ó. Para aí, para. Ah, não, velho. Ficou ruim de fazer a tabela, hein? Vamos ver. Ficou ruim, galera. Off. Tabela off. Peguei aqui de boa. É o som dos fluxos. Mac. Beleza. Vamos aqui na vermelha agora, ó. Ixi, será que vai dar bom? Quer pegar a laranja na tabela, ó. Ixi, mas ficou meio ruim, mano. Ficou meio longe, mano. Vou fazer o seguinte. Sou horrível nessas tabelas, galera. Então, se eu errar, mano... Perdão, ó. Ah, minha, você errar uma tabelinha dessa? Ó, agora a gente vai fazer o quê? Mano, eu vou pegar essa tabela na laranja e vou ficar trancado. Vocês querem apostar com... Mentira, eu vou ficar não, ó. É meio feitinho aqui. Jogar fraquinho, galera, ó. Aqui de força, ó. Ó, e passou perfeito pra preta ainda, ó. Ah, não, Guilherme. Para de graça. Ah, não, velho. Duplo negra. Por quê? Se eu pegar aqui direto, ó. Se eu pegasse aqui, ia bater na branca, certo? Então, aqui, ó. Dá tempo da branca fugir, né, mano? Pra mim, o meu de residência, ó. Duplo 3 de força, galera. Nada mudou. Você vai sentar na cabeça. Só um pouquinho mais, porque tá com pouca retorção, ó. Ah, meu Deus! Cristine! Nossa! Aqui é o que eu vou fazer com a Cristine, mano. É isso, galera. Não vou jogar mais não, mano. É isso, galera. Pegamos aí quantos? Ah, mano. Mas de 4 partidas, de 6 partidas eu perdi duas, né, mano? Duas de bobeira, velho. Ah, mano. Infelizmente é isso, galera. Mano, esse foi o vídeo, galera. Deixa o like, mano. Vamos ver o que tem pra nós estar tracando aqui, ó. Vamos ver essas caixinhas aqui, ó. Beleza, mano? É que nem eu disse, deixa o likezão. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, hein, mano. Ah, mano. Tá duro o dorme, mano. 1.200 fichas, mano. Tá tirando. Postura, Itubalpo. Lança os milhão pra nós aí. Beleza, galera? Se for o vídeo, deixa o like se você gostou aí. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Ativa o sininho. E é isso, mano. Um grande rebate pra todos vocês. E fui!